Muito boa noite. O Grupo Português Transinsular foi o vencedor do concurso público internacional para gestão e exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Cargas Interilhas. Apesar de reclamações, o secretário de Estado para a Economia Marítima disse que o concurso seguiu os seus trâmites legais. O governo começa por dizer na sua nota que o concurso público internacional para a contratação de um parceiro estratégico para a gestão e exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Cargas Interilhas vem cumprindo integralmente com o Código de Contratação Pública e com os documentos de concurso, tendo a avaliação da primeira fase culminado com a seleção de três candidatos. CV Line Transporte Marítimo, Transinsular e West Africa Shipping Line. Os candidatos selecionados foram notificados para a apresentação das propostas até o dia 27 de setembro de 2018. Duas propostas deram entrada na Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, propostas da West Africa Shipping e da Transinsular SA, diz o comunicado. O júri decidiu pela não admissão da proposta da West Africa Shipping Line por não ter cumprido com as condições pré-estabelecidas no programa de concurso e no convite para a apresentação de proposta, sublinha a nota. O candidato vencedor foi o grupo português Transinsular SA com quem será celebrado o contrato. Nós, da nossa vista, não há nenhuma inconstitucionalidade ou irregularidade no concurso. O concurso foi transparente, houve muitas reclamações, foram analisadas pelas instituições próprias e as decisões foram as que foram. Portanto, nós acatamos todas estas instituições. O Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas reservou aos atuais armadores do transporte marítimo Interilhas uma participação mínima de 25% do capital da futura concessionária, cuja dispersão será efetivada via Bolsa de Valores, permitindo dessa forma que, no mínimo, um quarto dos ganhos do setor fiquem na posse de nacionais, afirma o Governo.